13º Cooper Jogos Nesta edição, o Cooper Jogos, jogos de integração cooperativista, promovido pelo sistema OCDF, fez parte das comemorações dos 40 anos do cooperativismo do Distrito Federal. Os jogos aconteceram no dia 23 de novembro, com o foco na promoção do bem-estar, promovendo a integração, a confraternização e a troca de experiências entre dirigentes, cooperados, empregados de cooperativas e famílias de funcionários dos mais diversos ramos atuantes na região. O presidente do sistema OCDF, Sescop DF, Roberto Marazzi, fez a abertura oficial do evento, dando boas-vindas aos atletas no 13º Cooper Jogos. Obrigado a todos vocês, aos acompanhantes, aos parentes, aos familiares, a todos vocês que vieram prestigiar este evento, declaro aberto o 13º Cooper Jogos no Distrito Federal. Um abraço a todos. O evento teve 15 modalidades esportivas que foram disputadas no SESI de Itaguatinga. As competições aconteceram entre cooperados das mais de 180 cooperativas de Brasília. Neste ano, as modalidades disputadas foram futsal, vôlei, natação, atletismo, cabo de guerra, truco, sinuca, damas, xadrez e dominó, divididos em categorias masculinas e femininas. Após o torneio, as equipes vencedoras recebem prêmios, medalhas e troféus. No dia 30 de novembro, para encerrar este tradicional evento cooperativista, o Sistema Cooperativista do DF promoveu um jantar de contraternização no NIC Palace. O presidente do Sistema OCDF, Sescop DF, Roberto Marazzi, fez a abertura do evento, deu boas-vindas aos convidados e agradeceu a participação dos atletas no 13º Cooper Jogos. Na oportunidade, falou da importância do movimento cooperativista e das ações realizadas pela OCDF ao longo dessas quatro décadas de dedicação à representação política, econômica e social e à defesa dos interesses das cooperativas do Distrito Federal. Cerca de 600 pessoas participaram da festa de encerramento do Cooper Jogos, que contou com a participação de dirigentes, conselheiros da OCDF e do Sescop DF, cooperados, funcionários de cooperativas e familiares. Também prestigiaram o evento a Secretária de Estado da Mulher, Olga Miramância, e o Subsecretário de Microcrédito e Empreendedorismo da Secretaria de Estado do Trabalho do DF, Max Coelho. Para compor a mesa de jurados do concurso de MIS e MIS ter cooperativismo, o Sistema OCDF Sescop DF convidou Natália Costa, MIS Distrito Federal 2013, Clóvis Nunes, organizador do concurso MIS Distrito Federal, Willon Vander Lopes, diretor-geral do Jornal Satélite, Max Brito Coelho, Subsecretário de Microcrédito e Empreendedorismo da CETRAB, e Ivanilda Queiroz, diretora executiva do jornal Alô Brasília. O desfile superou as expectativas e contagiou os cooperados. Foram eleitos no tradicional concurso de MIS e MIS ter cooperativismo, Ayla Rosadini de Freitas Gil Santos, crédito, e Marcos Aldi Mesquita, trabalho. Para MIS e MIS ter elegância, Laís Paula Ramos Sense e Edgar Graffiti, do ramo agropecuário. E como MIS e MIS ter simpatia, Elisângela Costa Leão e Saulo Jander Barros Costa Jr., do ramo da educação. Na noite de festa, também foram sorteados 10 iPhones com os atletas participantes dos jogos de integração cooperativista. Na ocasião, foi conhecido o grande vencedor da edição deste ano. Com 135,5 pontos, o ramo agropecuário foi o campeão geral do torneio. O segundo lugar ficou com o ramo educacional, com 134 pontos, e o terceiro lugar, ramo crédito, com 84 pontos. Nesta edição, o Cooper Jogos reuniu mais de 600 pessoas nos dois eventos. Mais uma vez, o Cooper Jogos foi uma grande festa, do início ao fim, em todas as suas etapas.